Sou Sou Kony Eu quero the negócio HOs Me param, Me param Me start with你 იˌეე ყყ჉ რრიებვეს Todos já Kollegen, sou guerreiro da Vinodius Nós somos eulалог. Nós somos nós. Nós somos nós. Terqui a nuestra barriga, ah, eu sou la barriga Adelante eu tô com acentuada Não ensino eu tô com acentuada Desegui ali, é, sou ma Gaza Eu sou o original, eu sou o interior, eu sou o interior, eu vou me atacar E só saímos, e só querteros, eu sou teu, a dançar e eu quero ser Só saímos, e só querteros, eu sou teu, eu quero mais ver, eu quero mais ver Eu sou o original, eu sou o interior, eu sou o interior, eu quero mais ver, eu quero mais ver Eu sou o interior da varinha, eu sou o interior da varinha Segura aí, baixinho, segura aí, baixinho, segura aí, segura aí Monta a luzinha lá em cima, me bate na palma da mão, que sou brasileiro canta em reclam Assim ó, porque eu sou brasileiro Ok Eu sou brasileiro Eu sou Eu sou brasileiro Eu amo Mais uma vez, a energia fica melhor Porque eu sou brasileiro Ok Eu sou liberador Eu sou Cortado assim, pensando, chau Eu sou brasileiro Obrigado.